Novamente juntos no plantão de respostas. Comemora-se o Natal 25 de dezembro, mas alguns historiadores dizem que é impossível que seja essa data, porque na época e no local onde Jesus nasceu, na Palestina, era frio que dava exatamente no caminho onde a virgem passou no jumento, grávida, tem um metro, um metro e tanto de gelo e que normalmente ela não poderia ter feito essa viagem. Agora, a igreja, ela fixou uma data, muito certo, porque nós teríamos que comemorar em alguma data. Então, alguns dizem que não é 25 de dezembro, mas seja qual for, nós teremos que comemorar uma data da vinda de Jesus à Terra. Como o mundo espiritual vê as comemorações de Natal no planeta? Bom, em alguns lugares, varia muito, porque dependendo da civilização, muitos lugares do planeta não são cristãos. Então, logicamente, passará em branco a espiritualidade. Agora, naquele que realmente é cristão e não o comemora de maneira exatamente como Cristo nos ensinou, ele deve realmente ter muitas tristezas, porque comemorar um aniversário de festa. Mas, exatamente ao contrário do que ele nos ensinou, também ele deve ficar triste, sem dúvida nenhuma. Então, se é uma data cristã e se comemora o aniversário dele, é mais do que lógico que se comemorasse, como ele nos ensinou. E não é bem assim. Por que a Palestina foi escolhida para o nascimento de Jesus? Porque, na época, já era um país em que tinha o Deus único. Nós vemos que a primeira revelação é Moisés. Então, ele não poderia vir aonde se adoravam tantos deuses e de tantas civilizações antigas, trazendo, às vezes, distorções de Deus. Nesta altura, se ele vem à terra com uma tarefa de falar sobre o Pai, é mais do que justo que se escolhesse um local onde se venerasse, se cultuasse, se acreditasse num Deus único. Jesus foi quem escolheu os apóstolos? Eles foram escolhidos no mundo espiritual ou já encarnados? Bom, Jesus, normalmente, ele teria que escolher seus apóstolos. Então, muita gente diz, mas por que essa maneira como ele... Porque Jesus, ele trazia, é lógico, a espiritualidade máxima. E seus apóstolos não eram assim. Muitos deles nem realmente inteligentes, simples pescadores. E nós sabemos a história, por exemplo, de Judas. Muita gente diz, mas será que Jesus se enganou? Ora, Jesus não ia enganar-se ao escolher os apóstolos. Ele deu a oportunidade e o livre-arbítrio começou a funcionar. Porque ele não ia exigir, como não exige de nós todos, que todos pensassem e obedecessem a ele. Então, nós temos que levar em consideração, quando se fala aquele que dizem que errou mais, que foi Judas, que Jesus deu a ele a oportunidade, porque ele sabia que Judas o queria também muito, a sua maneira. Ele naturalmente queria que o reino de Jesus fosse aqui na Terra. É a tal história. Sobraria algum ministério para ele, algum cargo, se Jesus tivesse uma hierarquia no reinado. Era a própria ambição que continua hoje. Mas Jesus deixou que ele tivesse a sequência de espiritualidade e o livre-arbítrio para escolher. Ele enganou-se. E Jesus dizia, meu reino não é deste mundo, mas o mundo de Judas era este. Ele amava Jesus, tanto que arrependeu-se e enforcou-se. Por que a imagem de Jesus é diversa, loiro, moreno? Porque em países de diferentes civilizações, eles fizeram uma imagem de Jesus segundo a sua civilização. Nós vemos, por exemplo, na própria Índia, a imagem de Jesus, cabelos pretos, encaracolados. Então, por quê? É a civilização. Agora, ele nasceu na Palestina. Era de descendência de judeus. Era claro, loiro. Então, de acordo com o homem, o vê e o sente. Eles retratam Jesus. Quem são os reis magos na comemoração de Natal? É muito importante. Nós vemos que aqui, por exemplo, no Brasil, não se comemora muito os reis magos. É mais o Natal. Mas em outros países, na Europa, por exemplo, a comemoração aos reis magos, dia 6 de janeiro. Alguns dizem que eles eram astrólogos. Médios, nós diríamos. Porque eles sentiram que Jesus ia nascer. E a história conta que eles acompanharam a estrela onde ia e onde ela se projetava para saber onde o menino Jesus tinha nascido. Então, eles fizeram a caminhada, os três reis magos, levar presentes para Jesus. A isso é a origem dos presentes no Natal, a comemoração de aniversário. A origem dos presentes era o menino. Não é como hoje no consumismo, que a gente vê, é para adulto, é para este, é para aquele. Se comemorava o menino nascido. Então, era para o menino os presentes. E os reis magos levaram incenso, ouro e mirra. É tão bonito que nós vemos. O ouro falava da terra, do mundo, dos valores do mundo. O incenso era aquela parte espiritual para a terra. E a mirra é uma medicação de ervas que até hoje ainda se usa. Então, eles levaram aqueles presentes para Jesus. Depois, em outros povos, se celebra até o Papai Noel. Nem estão os cristãos. Agora, o bonito, cristãos ou não, todos devemos comemorar o Jesus. Seja a data 25 ou não seja a data a que foi escolhida, também vamos comemorar. Porque, de todo jeito, estas comemorações é aquele que veio à terra para nos trazer a boa nova. No mundo cristão, comemora-se de que forma o Natal e por quê? Ah, o consumismo arrabalou toda a estrutura. Então, se comemora adquirindo muitos presentes, presenteando o mais que pode muita gente, o que não pode. Isso veio através da propaganda até. Então, compre, compre, compre o poder de ter e não ser. Então, é o valor do presente e não o valor de sentir que juntos estamos no Natal. É triste ver isso. Mas, enfim, é a época que estamos vivendo. Por que o ser humano, então, tem tanta dificuldade de se desprender dos valores da Terra? Porque os valores da Terra nos prendem aos prazeres da Terra. As necessidades que nós só sentimos a alegria exatamente nos prazeres que a Terra nos oferecem. Então, quando os reis magos trouxeram o ouro, veja bem, é até os prazeres da Terra, as joias, os poderes, e o incenso. Por que não se pensa nele? Nós estamos na Terra transitoriamente. Então, esse presente, nós teríamos que pensar também. A espiritualidade tem que se fazer presente. E a saúde tem que ser olhada e cuidada. Então, é bonito estudar a história e até lembrar dia 6 de janeiro nestes médiuns fabulosos. Como devemos comemorar o Natal com espíritos cristãos? Ah, com espírito cristão. É tão importante que a gente conheça realmente a espiritualidade e saiba o que o Cristo nos ensinou quando disse meu reino não é deste mundo. Nós não podemos comemorar o Natal comendo, se embriagando, brigando, fazendo. Pensemos, por exemplo, na noite de Natal, numa prece, lembrando aqueles que se foram, lembrando e vibrando para os que necessitam, fazendo alguma coisa, enfim, para que Jesus seja realmente como conhecido, como ele veio para ser. conhecido, estudá-lo, não com pompas e circunstâncias, não com brigas, alto e com melança. Claro, é bonito nos juntarmos à família e fazer os festejos, segundo o país que moramos, porque na Europa, nos lugares que nevam, então, de outra maneira. mas, aonde não, o importante é estarmos juntos. Muitas vezes diz, mas para o Espírita tem que ter uma árvore de Natal. É um adorno, é um pinheiro, é a terra, é bonito. Então, mas também tem que se juntar às crianças, se harmonizando, para que nos lembremos desta data magnífica. e porque nós não estamos sozinhos no mundo. Precisamos que, sentir que se Jesus nasceu na terra e nos trouxe o evangelho, é para todos, todos os povos, sejam eles católicos, hoje, protestantes, porque muitos se dividiram em muitas religiões, em muitas seitas, e muitos nem religião tem. mas o Natal é uma festa de todos nós e que tenhamos esse Natal rico de espiritualidade. Isso é o importante. Um bom Natal para todos nós e que o ano que vem seja realmente o ano de muito mais espiritualidade. é que o ano que vem